Olha, essa questão aí que o sol nasce para todos, eu concordo, realmente o sol nasce para todos. Agora, no meu caso, para me ganhar a minha diária, eu sou obrigado a conviver com ele da hora que ele nasce até a hora que ele se põe, por uma questão de falta de maturidade profissional, de falta de qualificação e falta de entendimento na vida. Então, eu tenho uma exposição maior a ele. Não é igual a pessoa que contempla o nascer do sol, entra num escritório com ambiente climatizado e cria um ambiente e depois contempla o pôr do sol. Porque a convivência, ela gera este tipo de, até assim como se fosse um desgaste na sentimentação, no ponto de vista e até na vida da humanidade. Então, eu que não estudei, eu tenho uma convivência maior e uma exposição maior. E assim, aí a questão do sol nasce para todos, funciona comigo? Pode até funcionar, porque eu passo o dia todinho debaixo dele, então eu tenho um aproveitamento maior do que ele proporciona de quitura, de calor, para me ganhar a minha diária. É difícil. Tchau, 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 tchau.